Música Fala galera do canal youtube Selvagem BJJ 2016, primeira posição do ano particularmente agora nesse início de ano aí eu não vou estar fazendo as posições para vocês sofri uma lesão aí no tendão do bíceps fui submetido a uma cirurgia aí, estou me recuperando vamos contar hoje com a ajuda aí dos professores Dumont e professor Ivan, ok? raspagem de hoje, meia guarda espero que vocês gostem ouça Bom pessoal, agora o Ivan está aí na meia guarda a canela da perna direita atravessada no peito do professor Dumont ele busca a perna do Dumont com a sua mão esquerda faz um movimento ali similar ao de um levantamento de rosca vai deslocar o seu quadril impulsionando o joelho para fora provocando o desequilíbrio levanta, termina a posição por cima estabilizando, garantindo assim os dois pontos da raspagem Então galera, essa foi a posição a raspagem de meia guarda carro-chefe aí do nosso professor Ivan adoro essa posição raspagem simples, eficiente dois pontinhos um grande abraço até a próxima semana os Vamos lá.